Você filmou isso de novo! Não precisa filmar isso aí! Bom dia galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Saci, sou Flávio Begali Chegamos, como prometido Estou aqui no Baiano Cara, pensa num lugar fantástico Fazia tempo que eu não vim aqui Mudou tudo aqui A estrutura é gigante Já estavam aguardando nós ali Pegar uns isquinhos E vamos pro Corvo, pra ver se dá alguma coisa Mandar um salve aqui Pra um camarada aqui que eu conheci Agora, Elias, cara Ele acompanha lá os vídeos Salve pra você aí Elias, vamos pescar juntos hoje E é isso aí Vamos ver o que que dá aí Acompanha nós aí que Já já a gente mostra o resultado Olha o riozão Top demais Olha quem vai pescar com nós hoje Vamos Baiano, é uma estreia Olha o match fechado, Dodô Veio hoje O cara acordou sete horas Vai vir pro Rio, sabe? Olha o nosso amigo aqui que vai pescar com nós dois Aí Dami Está dentro do barco já Ali o Elias, ali ó Camarada nosso Vai pescar junto hoje Vamos Baiano Ai, Dodô Falar que não pegou nada Vamos pegar Aí Piauzinho Piauzinho Primeiro Piauzinho do dia Olha o cantador Vamos ver a cara dele Cantador O cara só pesta com o naré Vem aqui e fica se batendo com o piau Tirei o dedo, né? Isso aí Pega o boga Chique Dodô Vamos ver Ó, piauzão chique Piauzinho, três pintas Muito legal, hein? No franguinho No franguinho Quem que trouxe o frango? No frango Quem que trouxe o frango? É o outro frango, o Fábio Então metade dos peixes é meu É Na lógica É, eu racho metade pra você não ficar sem nada Olha o Dodô Nossa, pode ser piapar, hein, Dodô É Olha o Dodô Pegou Na sojinha Nossa, bonito, cara Rapaz, tá saindo uns bonitos hoje, hein? Isso aí eu acho que não é piau, não Vamos ver Olha Puxando mesmo Pacuzão, Pacuzão Pacu? É Ah lá, o peba Ah, no soja, né? Pega peba, né? Olha que pacu bonito, cara Nossa, tá pegando vários, né? O cara ali pegou um agora Ó Eles estão tudo debaixo do barco Olha lá, galera Olha que legal Olha que bonito Olha, rapaz, esse já Olha que bonitão Esse já é outro nível, hein? Isso aqui é foda, né? Olha o Dodô dando show aqui, viu? Pegando tudo Olha o canivete aqui, ó Ah, o Dodô não inventa não Não inventa não É que vai ficar feio pra você Tchau Aí, Dodô, olha aí Olha, cantando Essa é grande, fã Olha, olha que bonito Olha Olha o tamanho do pacu Olha a carretilha cantando Uhuuu Esses pacu vai dar um frito bom, hein? Olha o pacuzão Olha o pacuzão No milho, ó Que beleza Vem, vem E é tudo pacu graúdo, mano Olha aí Kids agora, hein? E aí, Fábio? O cara demora demais pra filmar, velho Olha lá Olha o tamanho daqui É o prato É o prato do dia Oi? Você filmou isso de novo, velho Não precisa filmar isso aí Filma isso aí Filma isso aí Eu não queria filmar, né, meu? Olha, olha Se esses mais um Olha Isso aqui é praga então, Fábio? Vamos ajudar aí Olha o que ele falou Você que virou praga aqui? Só virou a luto, velho Olha Ô Fábio, esse não é o mesmo peixe que você colocou A grara rosada, esse aqui não é? É, é, velho Você tirou o rujo dele É na água Sai na água, né? Outro CD Outro pacu Aí, galera Que vergonha, Marinho Bebendo água Olha lá Outro pacu Olha, mas estão vindo tudo no soja, cara Olha esse aqui, tá do tamanho bom já, hein? Aqueles não crescem mais que esse, né? Aí, galera Olha o bonitão Dá pra foto, esse Uh Vai pra vida Olha ainda, hein? Olha 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 Cantando Só pacu Olha Uou Vou pegar por lá, menina Aí É, hoje deu bom, hein, Fábio Olha que soltou Olha aí Foi pra vida Eu ia soltar, né? Ia soltar, né? Aí, Fábio Aí, galera Aí, galera Ele é do baiano Tá saindo os peixinhos Olha lá Que bonito Um cd É um pacu Pacu cd Pacu peba Ai, que bonito, cara Pacu peba Olha aqui Começamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aí, galera Olha que massa, velho Pacuzinho peba Uhuuu Melho, Fábio Na soja Soja Esse aqui eu vou soltar Pequenininho Olha que beleza Bonito, né? Uhuuu Toca vida Isso aí, galera Ó Pena que o Dodô não ajuda Eu não vi só pra filmar Hahaha Olha Aí, Dodô Aí, Dodô Olha só O que que veio Olha o que que veio Um crozito Crozinho Pra não brincar Esse dá gosto, hein? Quem sabe chegou a hora deles Ô, ô, ô Aí Olha esse aí, Dodô Olha Bonito, né? Chique Vai pro óleo Aí Fritar isso aqui Só pega peixe e bebo também, né? Fala de novo aí É o Soja na pinga? Sojinha emborrachada na pinga? Só que só pega estilo Dodô, ó Só pinguço Só pinguço Essa é a pesca Valeu, pessoal Ó, sojinha emborrachada na pinga